E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Jono e sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo hoje eu trago para vocês um deck de Tech Force 1 com o deck da St.Joan. Esse foi um pedido de fã a um inscrito meu pediu. Não falei fã, mas é um pedido de inscrito. Eu não lembro o nome dele, mas eu vou deixar o comentário dele passando aí na tela. É um deck da St.Joan. Ele disse que gostava muito dessa carta, então eu resolvi fazer um deck dessa carta. Eu estava procurando ideias para o deck, tentando achar uma carta para fazer um deck. Ele falou da St.Joan e eu resolvi montar. É um deck focado em trazer ela para os efeitos especiais em cima dela. E vocês viram aí que eu consegui me curar muito. Vocês viram o poderio que ela tem junto com o Dagla, os textos de Dagla. E com a Fairy Meteor Impact, Impact Meteor de Fada. Então é bem interessante. É um deck que funciona bem. Até você poder causar dano e se curar com o efeito da D.Joan é muito bom. Muito interessante. Eu também gosto da D.Joan, cara. A carta gosta legal. Bom, de resto é isso. Não tem muito para falar. Espero que vocês se inscrevam no canal. Deixem o like. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vídeo da quarta e sexta aos meio dia. e shorts postados esporadicamente. Quasei errado. Quasei errado. Então é isso. Falou. It's a show time. Duel. O que é isso. Duel. 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 Mônca para um ataque de攻etão em conta Ação de cards Ação de turn and Se quiser, vamos lá! Se quiser, vamos lá! Vocês querem um召喚! Se quiser tiver a chance deجavizar Possível, pode ser igual O que é isso? Está ficando tão caro. Está ficando tão caro. Estou chegando por estarmos com Deus. Minha turno. Drol! Empeça o que! Vamos lá! Ah, tá, 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 tá. Hiddoi na. Ah, tá, tá, tá. Hiddoi na. Ah, tá, tá. Hiddoi na. Haha, mái ta na. Boku no taun. Droo! Rho! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.